Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como alterar o limite de PIX aqui no aplicativo do Nubank de maneira muito simples e muito fácil. Então pessoal, você vai ter que atualizar o aplicativo, é importante que ele esteja atualizado. E você vai abrir ele e aqui na tela inicial você vai selecionar a opção de área PIX. Então faça isso. Então selecionei, esperar carregar. E aqui na área PIX nós temos ali embaixo a opção de registrar ou trazer chave PIX. E ali embaixo nós temos a opção de configurar PIX. Então você vai selecionar essa opção, configurar PIX. Selecionei. Então beleza. E aqui nós temos essas três opções, que é as minhas chaves PIX, meus limites PIX e lista de confiança. Então você vai selecionar a opção de meus limites PIX. Então selecionei. E aqui pessoal nós temos as duas formas de definir o limite. Que é para o período diurno, que é das 6 às 8 horas da noite. E nós temos ali o período noturno, que começa das 8 horas até as 6 horas da manhã. Então você pode estar definindo o limite do período total, né? O limite total por período. E nós temos também o limite por transação. O limite por transação não pode ser maior que o limite total para o período, porque senão vai dar errado. Então eu vou definir o limite total para o período. Então eu defini. Aqui eu vou colocar, por exemplo, R$ 2.000. Então esse aqui é o limite total. Então eu vou definir o limite. Selecionei. Aqui ele vai pedir a senha. Você vai inserir a sua senha. Aí vai aparecer a mensagem limite ajustado, né? E por segurança, transações consideradas suspeitas podem ser bloqueadas mesmo dentro do limite estabelecido por você. Vou selecionar Entendi. Beleza. Eu defini agora o limite total, né? Agora a gente vai definir o limite por transação. Aí você vai selecionar. Definir. E vou colocar, por exemplo, R$ 1.500. É o limite por transação nesse período, né? Então vou selecionar Definir Limite. Vai pedir a senha novamente. Beleza, pessoal. Vai aparecer a mensagem dizendo que o limite foi ajustado. Então vou selecionar Entendi. E beleza. O limite de Pix foi definido com sucesso. Ali no período noturno é da mesma forma. Bem fácil também. Você vai definir o limite total para o período. E o limite por transação. E você vai confirmar inserindo a sua senha. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que ele tenha te ajudado. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu! Próximo! Próximo! Obrigado.